Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu morro e vivo Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu morro e vivo Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente A sua irmã Jesus Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom A sua casa Sua fazenda Seu carro Seu avião Seu iate Mas é preciso compreender Que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso Mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus E cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje lhe prestou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Livre é Aleluia Eu só quero Só quero o nosso bem Hoje sou livre Oh, não Eu me perdi Para sempre Amém 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 Oh, não Não Para sempre Amém 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 Tá na hora vivo Vem agora desfrutar Jesus tira tua algema Ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre em amor De fé, aleluia Deus só quer nosso bem Hoje estou livre em amor Descobre o meu nome Eu livre para sempre Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Enche o céu e o inferno Para resolver Decida hoje Cristo Que salva você Hoje estou livre Hoje estou livre Hoje estou livre em amor Aleluia Deus só quer nosso bem Hoje estou livre em amor Hoje estou livre em amor Hoje estou livre em amor Para sempre Amém Amém Oh, 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 oh Para sempre, sempre Sempre, 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 amém Amém Para sempre Todos exaltando A única Deus A gente canta Todo dia Todo dia dando glória A Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Esse mundo desesperado Doar sofrer Procurando Uma saída Um melhor viver Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo A Ele Vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo Que vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia 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 Venha Comigo Que vamos juntos Cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como Ele não há Aleluia Aleluia Aleluia, venha, vamos juntos a Ele cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu E não há outro como Tu E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade sei que és meu Esconder Amém. Amém. O teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu esconderijo Amém. Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer, vencer com Deus Amar agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus a poder A poder O sangue de Jesus a poder Sangue carmesse Sangue carmesse Purificador Sangue puro É por si No sangue de Jesus a poder Amém. Não temas A tempestade vai se acalmar Confia Confia Dentro do barco Jesus está Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus dá poder No sangue de Jesus dá poder Sangue de cabeça e purificador Sangue puro é puro ser No sangue de Jesus dá poder Sangue de cabeça e purificador Sangue puro, puro ser No sangue de Jesus dá poder A poder A poder Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como um de fogo aqui descer aya E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado, em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica, Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo, hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado, em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco, sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios, com a brasa do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida E toda a igreja está revestida de poder Aleluia O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado Todo mal que estava lançado, em alto o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Eu sei Que é o Espírito de Deus está aqui Me e o Espírito de Deus está aqui Inclusive Deus, eu vou orar, vou te pedir, pra me guardar. Deus, eu nada sou, vem meu Senhor, me ajuda. Quero vencer, tudo a ti, com teu poder. Deus, o mundo é mau, quer impedir, nossas ações. As tuas mãos, podem agir, pra eu vencer. Se o inimigo me cerca, vai se arrepender. E se o vento soltar, Deus vai repreender. Se o diabo se meter comigo, ele vai ver. Vou vencer. O meu Deus não pede nunca, ele é campeão. Eu só glorifico e entrego tudo em suas mãos. Muitos anos vai crescer, o Deus já ordenou. É o Senhor. Cante o brilho de vitória, o memória, não glória. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, nunca perdeu. É vencedor. Se alegre, tua bênção, nunca segura. Ninguém toma, Deus te entregou. Deus te entregou. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Deus te entregou. O memória, o memória, não glória. Ele é o Senhor. Nunca perdeu. Nunca perdeu. É vencedor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Todo crente espera um dia estar na Nova Jerusalém. E cantar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Vou viver alegre. Vou viver alegre. E cantar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. E cantar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Vou viver alegre. Vou viver alegre. Na Nova Jerusalém. 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 A gente canta. Todo dia. Dando glória a Jesus. É poderoso. É muito forte. É um Deus de amor. Tem liberdade. Amor e luz. É diferente. Um igual não há. Eu te convido. Vamos juntos a Ele cantar. Oh, aleluia. 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 Ele é um soberano. Como ele não há. Oh, aleluia. 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 Venha comigo agora. E vamos juntos cantar. Esse mundo desesperado. Doar sofrer. Procurando uma saída. Um melhor viver. Não encontra. Fica a pena. Jesus pode ainda perdoar. Jesus pode ainda perdoar. Venha comigo a Ele. Vamos juntos cantar. Oh, aleluia. 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 Ele é um soberano. Como ele não há. Aleluia. 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 Venha comigo que vamos juntos cantar. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia, 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 venha comigo e vamos juntos cantar, oh, aleluia, 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 ele é um soberano como Belinoa, oh, aleluia, 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 venha. Vamos juntos pra ele cantar, oh, aleluia, venha comigo e vamos juntos cantar, oh, aleluia, 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 aleluia Amém! Amém! O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo, presta a luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Deus é Todos exaltando a único Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte É um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é um soberano como Ele não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado tu vai sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é um soberano como um dele não há Aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é um soberano como um dele não há Ele é um soberano como um dele não há Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, ele é um soberano como velho e não há. Aleluia, 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 venha, vamos juntos a ele cantar. Venha, comigo e vamos juntos cantar. Venha, comigo e vamos juntos cantar. Venha, comigo e vamos juntos cantar. Aleluia Deus tem feito grande obra quanto a glorificação Não duvido tem aqui muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está adoçado em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como o de fogo aqui descer E toda a igreja repartidas como o de fogo aqui descer O Espírito de Deus está aqui 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 Todo mal que está adoçado em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui 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 Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Esse anjo a tocar Em seus lábios com a brasa do altar Quem está... Quem está agora está sentido O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui Vejo línguas repartidas, com luz e fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo o mal que estava no chão, milhão do corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim Tenho contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Eu já errei demais O Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir Nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo E a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Tudo por mim é viver Quero falar de mim Parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venho de qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Fiz qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave do inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou um bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está abrigado Eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave do inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou um meio, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está abrigado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas, confie em mim Eu sou Jesus Há um sonho em meu coração Há um desejo para se cumprir É difícil, mas eu vou conseguir Vou lutar, eu jamais vou desistir O que me espera é lindo demais O paraíso de glória e paz Muitos anjos cantando ali Junto a eles eu vou cantar assim Que lindo Que lindo Cantar no grande coral Que lindo O mar de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Eu também quero subir pra morar Nesta cidade eu vou habitar Pra chegar ali eu tenho que lutar Vai valer a pena quando eu lá chegar Todo esse branco Cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim se entregou Ao terceiro dia a morte Ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Que lindo O mar de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar O inimigo zumbar De mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me encontrar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Se o Senhor é comigo Sempre guarda O meu coração Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar De mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar O inimigo zumbar De mim Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar De mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Não vá de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi 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 Tu és A minha confiança está Em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Eu não me orei Eu nada termirei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Eu sempre confio Em ti Meu Grande amor Meu Meu socorro E esperança Estão em ti Cantarei por tudo Que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Até o fim Hoje Pra sempre Me guardarás Me guardarás Tu és Fiel Até o fim Hoje Hoje Pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje Hoje Pra sempre Me guardarás Grande amor Que me tirou Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Que me tirou da escravidão Grande amor Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram parte de mim No terrível espinho Do pecado Eu pensei A ponte entre a vida E a morte Eu cruzei Do outro lado Eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagada Mas cuida Mas cuida Das garras Da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje Estou bem Eu hoje estou bem Mas já estivo em mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engão Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão Alma ferida Coração quebrado Jesus Jesus Consertou Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem Mas já estivo em mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engão Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou O que eu sou o oceão Diga assim comigo Oh glória Tá fraco, vai Despedindo Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louvo a Deus sempre assim Ele é rei, vive a meu lado, tá sempre comigo Eu clamo, Ele ouve, dá prazer Eu chamo, Ele responde, tudo vê É Jesus, vive a meu lado, tá sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo, livra-me É o Senhor, é poderoso, tá sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus, levanta a voz e vai cessar É o Senhor, é poderoso, tá sempre comigo Não sou do mundo, sou de Deus Já foi comprado pelo céu Tenho um amigo, cante comigo Tenho um amigo Morreu na cruz Me deu a vida Sim, Jesus Oh, glória, oh, aleluia Sim, ao Cordeiro O Senhor Oh, glória, oh, aleluia Para sempre a Ele dou Oh, glória, oh, aleluia É o Cordeiro O Senhor Oh, glória, oh, aleluia Cantando os anas A Ele dou Oh, glória, oh, aleluia Oh, glória Oh, glória, oh, aleluia Sim, ao Cordeiro Sim, ao Cordeiro Oh, glória, oh, aleluia Para sempre a Ele dou Só vocês Oh, glória, oh, aleluia Para sempre a Ele dou Oh, glória, oh, aleluia Sim, ao Cordeiro O Senhor Oh, glória, oh, aleluia Cantando os anas A Ele dou Oh, glória, oh, aleluia Glória, oh, aleluia Glória, oh, aleluia Glória, oh, aleluia 1, 2, 1, 2, 3 Ah, evangel definition Um, dois, um, dois, três Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo O fogo santo de Sião A minha vida é essa Cantando todo dia Mas eu canto muito alegre Jesus me dá muita alegria Amanhã é em lá em Goiás Mas hoje eu canto feliz aqui Já ganhei o dedé pra Cristo Agora eu vou ganhar o Didi Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Da glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo O fogo santo de Sião A Bíblia diz Que Herodes padeceu Morreu comido de bicho Bem feito Porque não deu glória a Deus Crente Herodes Lá no céu não entra não O trono de Deus é fogo O trono de Deus é fogo Muito fogo em Sião Cante você Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Da glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo 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 santo dentro da congregação Acabou O trono de Deus, irmão Oh, não Oh, não Oh, glória Um, dois, três É forte e tremendo Poderoso, magnífico em poder Para sempre seja louvado o Seu nome Majestade Divina e Senhor Terra e Céu Sou eu E o trono de poder Para sempre Sou eu Mudaste o meu viver Meu Deus As nações As nações irão te adorar Tu és Rei E Senhor do Universo Honre e glória a Ti E Senhor Oh 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 E o trono de poder é para sempre Se o meu Deus mudaste o meu viver Meu Deus Meu Deus As nações As nações virão te adorar Todos os joelhos se deblarão diante dele Tu és rei O Senhor do universo Honra e glória a ti, Senhor Honra e glória A ti, Senhor Honra e glória A ti Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados E depois envergonhados eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Dentro dos meus pensamentos, no meio da tempestade Quando não vejo sentido, mesmo sem ver Sei que te move se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver, sei que te move se meus pés estiverem cansados Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver, sei que te move se meus pés estiverem cansados Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Em Ti é o poder pra curar e salvar Oh dios Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em a luz de solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Libre Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu só quero o nosso bem Eu só quero o nosso bem Para sempre Amém 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 Oh, não, não Para sempre Amém Amém Jesus Jesus tira a tua algema E eu quero te libertar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre Hoje sou Hoje sou Hoje sou livre Hoje sou Aleluia Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou Ave Para sempre Amém Alelui Hoje sou O que está acontecendo É o que na Bíblia está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Entre o céu e o inferno Para é soler Decida hoje Cristo Quer salvar você Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje sou livre Livre Hoje sou livre Para sempre Amém 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 Para sempre Amém 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 Aleluia, aleluia, ele é um soberano como um dele não há. Aleluia, 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 venha comigo que vamos juntos cantar. Aleluia, 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 ele é um soberano como um dele não há. Aleluia, 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 venha comigo que vamos juntos cantar. Aleluia, 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 ele é um soberano como um dele não há. Aleluia, 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 venha, vamos juntos a ele cantar. Aleluia, 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 aleluia.